Olá, meus amores! Quero mostrar pra vocês os recebidos que chegaram pra mim, que eu estou completamente apaixonada. Mas eu tô muito surpreendida. Sério, vocês vão ver a qualidade das roupas da Lovito. Se prepara e prepara a carteira. Eu vou começar mostrando logo esse aqui que tá por cima. Gente, vem tudo assim, ó, de sacolinhas individuais. Mas assim, uma finesse, tá? Chegou em... Gente, sério, chegou muito rápido. Chegou acho que em 15 dias. Foram quatro pacotes diferentes. Nenhum foi taxado, tá? Eles me pediram pra escolher a cada... Não passar de 150 reais o pedido. Então, assim, nenhum foi taxado. E o primeiro que eu vou mostrar é esse pijaminha, gente. Gente, peraí, deixa eu mostrar a calça. Olha que coisa mais linda. Deixa eu dar uma massinha aqui. Olha que coisa mais linda essa calça do pijama. É lindo demais. Esse aqui eu escolhi no tamanho M. Eu fiquei com medo dos produtos serem pequenos, mas não são, tá? Eu acho até que se eu tivesse escolhido o P, teria me servido tão bem. Eu acabei escolhendo no M. Algumas coisas eu acabei escolhendo o grande. Olha esse acabamento. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Isso é por dentro. É muito bem acabado. Deixa eu mostrar aqui a bainha. Ó. Olha esse acabamento. Olha aqui. Ó. Gente, é muito bem feito. E o tecido não é aquele duro não, sabe? É tecido macio, olha. Eu adorei o caimento. Porque às vezes a gente fica assim, ai, roupa da China. Vem aqueles setinhos tudo duro. Deixa eu pegar o próximo aqui. Então, ó. Vem tudo num pacotinho. Tem muita coisa, gente. Deixa eu ver se você vai mostrar ali, peraí. Ó. É bom que dá pra usar esses saquinhos, né? Pra guardar coisas também, ó. Porque eles são saquinhos bons, sabe? Olha essa blusinha, gente. Que coisa linda. Tcharam! Olha. Manguinha assim, meio princesa. E tudo muito bem acabado, gente. Linda essa blusinha, essa blusinha aqui. Eu pedi... Deixa eu ver aqui que eu não me lembro. Tudo foi assim... Eu acho que foi quase tudo M. M também. Quase tudo eu pedi M. Isso aqui... Nossa, eu amei demais, gente. Isso aqui foi muito... O preço, assim, foi muito, muito bom. É um conjunto de ginástica. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, tá? Olha... Olha que lindo, gente. Olha esse material. Olha. Tipo meia. E ele vem com bojo. Só que é bojo. Removível. Dá pra tirar aqui, ó. O bojo, se você quiser. Muito bom o material, gente. Olha. Ó. Esse daqui também deve ter sido M. Não me lembro. Olha a calça. Esse top aqui, eu me arrependi de não ter pedido mais. Porque tava, tipo assim, acho que 11 reais. E eu amo esses tops pra ficar em casa. Pra colocar no lugar de sutiã, sabe? Ele é canelado, tá vendo? Maravilhoso. Olha nas costas. Com bojo também. Novamente, removível. Se você quiser, você pode tirar o bojo. Olha. Muito, muito bom o material. Esse daqui é tamanho único, tá? Olha esse shortinho. Que coisa linda. Eu ainda não experimentei. Eu vou experimentar depois. Vocês devem estar me vendo aí experimentada. Mas eu ainda não experimentei. Eu vou gravar um vídeo depois experimentando tudo pra vocês verem. Esse daqui foi tamanho L. Vai ficar grande. Vai ficar grande, eu tô achando. Não, talvez não. Olha que coisa linda esse shortinho, gente. Olha, ele tem um forrinho por baixo aqui. Ó. Lindo, né? Material muito bom. Muito, 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 muito bom. Olha. Muito bem feito. Embaixo é tipo um... Como é que é o nome disso aqui? Um... Tule. Já deixa um joinha aí pra mim. Clica no curtir se você gosta desse tipo de vídeo. Pra eu poder fazer parceria com mais lojas e trazer outros vídeos iguais a esse. Ah, sim. Aí eu só peguei um daquele top preto porque eu tinha gostado muito desse branco aqui. Olha que coisa. Tá limpa. Esse aqui era um pouquinho mais caro. Que esse daqui, teoricamente, daria pra ir pra academia, tá? Esse daqui eu acho que era 20, se eu não me engano, 24. Mas olha, gente. Olha esse aqui. Ó. Esse aqui foi no tamanho... Tô achando um pouco pequeno pros meus peitos. Esse aqui é L. É grande. É o tamanho grande. Vamos ver a hora que eu experimentar. Também bojo removível. Tá? Gente, que material. Nossa, muito bom, gente. Olha, parabéns. Eu amo isso. Agora, vestido. Gente, olha esse vestidinho. Que coisinha linda. Só achei ele muito curto. Vamos ver a hora que eu experimentar. Porque eu achei ele bem curtinho. Mas ele é frente única, tá? Eu tenho 1,65 de altura. Vamos ver como é que vai ficar. Uma coisa que eu vi o pessoal reclamando, eu achei ele lindo. É que aqui, ó, fica mostrando. Fica abrindo, fica mostrando. Mas isso é muito fácil de resolver. É só você passar uma costura aqui de fora a fora. Isso aí é muito fácil. E nem aparece. Você vai passar a costura ou desse lado aqui ou desse lado aqui. Prendendo os botões. Como ele estica, né? Dá pra vestir sem... Sem precisar abrir. Olha essa bolosinha. Olha. Ó. Que lindinha. Vou botar com um jeans. Essa aqui era tamanho único. Outro pijamito. Esse pijama aqui vocês vão ficar alucinadas com ele. Só que ficou grande pra mim. Eu tinha que ter pedido menor. Às vezes os comentários confundem a gente, né? Eu vi o pessoal comentando que o L, que é o G, né? Servia 38. Mas não. Ele serve, sei lá, 42, eu acho. Ficou bem grande pra mim. Mas é a coisa mais linda. Esse aqui eu vou comprar outro. Porque eu fiquei muito, muito apaixonada. E tem várias cores, tá? Esse é de shortinho. Olha. Ficou bem, bem grande mesmo pra mim. Ou então eu vou pedir minha mãe pra diminuir. Vou ver. Se não for difícil de diminuir, eu peço ela pra diminuir. E novamente, o tecido dele é bom. Ó. É um... É um setinho bom. Peguei um cropped também de tricô. Olha que lindo. Ó. Bem lindinho. Ai, outro vestido. Esse vestido também tá um arraso de linho. Só que eu também achei ele curto. E esse aqui eu achei curto e um pouco transparente. Vamos ver a hora que eu vestir. Peraí que eu já tô fazendo uma montanha aqui. Que já não vai dar mais pra vocês verem, né? Olha, gente. Olha que lindo esse vestido. Ó. Olha. 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 Mas eu achei ele um pouco transparente, tá? Vamos ver a hora que eu vestir. Ah. Esse aqui eu acho que é uma blusinha. Eu falei que era muita coisa. Olha. Que lindo. Ai, eu tava doida com uma blusinha dessa. E olha o tecido. Lindinha, né? Olha. Que delícia, gente. Essa aqui eu acho que também era tamanho único. Ah, essa calça vocês vão amar. Essa eu acho que eu peguei no P. Acho que foi a única coisa que eu peguei no P. Foi ela. Que é S, né? Eu não sei ainda se vai me servir. Toda hora eu vou experimentar. Ela é tipo uma flanela. Olha. Tem bolso. Ó. Ela é tipo uma flanela. Tem bolso só nas laterais. Agora eu vou experimentar. Olha que lindo. Pera aí. Gente, a qualidade desse chapéuzinho. Que eu não sei o nome. Mas a qualidade dele. Eu vou mostrar aí pertinho pra vocês. Esse chapéuzinho é muito lindo. E ele é dupla face. Pera aí. Deixa eu te mostrar. É um tecido grosso. Muito grosso. E ele é totalmente dupla face. Olha. Muito bem acabado. Dos dois lados. Ó. Ó. E aqui tá faltando. Nossa. O último. Vocês vão amar. Sério. Assista até o final. Olha que fofura. Esta blusinha. Você vai falar. Ah, Bia. É uma blusinha. Super simples. Gente. O material dela. É uma delícia. É diferente. Ela é super molinha. Não é aquele tecido seco. Sabe? Coisinha mais linda. Essa blusinha. Eu achei uma graça. Eu adoro esses tons. Assim. De color. Esse aqui também. Vocês vão ficar loucas. É um dos mais vendidos. Lá da loja. Que é um conjunto. De ginástica. Vem o shortinho. Olha. Gente. Olha esse material. E o top. Ih. Gente. Eu achei esse top meio grande. Eu pedi. Deixa eu ver. Peraí. M. Vem com bojo. Novamente. Bojo removível. Eu adorei isso. Tudo eles colocam bojo removível. Porque eu sou uma pessoa que eu não preciso de bojo. É muito lindo. E para finalizar. O vestido mais lindo dos últimos tempos. Dá uma olhada nesse vestido. Menina. Ele é frente única. Olha. O tecido dele até que é fininho. Mas ele foi tão... O preço foi tão bom. Eu acho que foi cinquenta e poucos reais, gente. Vestido assim de duzentos reais em loja. Olha que coisa mais linda. Olha. Muito, muito bonito. Eu estou totalmente apaixonada neste vestido longo. Foi isso, meus amores. Gostaram das minhas escolhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta o que você achou que valeu mais a pena. Me conta o que você mais gostou. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.